Como eu vivi muitos anos com os índios e senti sempre o maior encantamento por sua capacidade de desenvolver uma vida comunitária, por sua capacidade de viver uma vida solidária. Por exemplo, eu nunca vi um índio dar uma surra na mulher, nem dar pescoção no conhecido, nem bater uma criança. Aquela sociedade, anterior às classes, anterior a todos os movimentos tecnológicos, ela tinha alguma coisa que nós perdemos. A atualidade, o futuro, o futuro desejável, não é aquele em que nós voltemos todos a ser índios? Ou seja, não é dentro de uma tecnologia muito mais desenvolvida, em uma situação muito mais alta, voltar a sermos solidários, voltar a sermos cordiais, voltar a ter um gozo de viver, uma vontade de beleza que iluminava a vida dos povos mais simples e que foi negada depois. E nessa maioria das pessoas, submetidas à condição de escravos, de servos ou de operários?